Rapaziada do canal BR Vlogs, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Vamos lá, vamos continuar mostrando aqui um pouco da cidade de Lugano pra vocês. Aproveitando que eu tô com um tempo de sobra pra fazer esses vídeos. Tá vendo que o pessoal usa os negocinhos pra... porque eles vão pra montanha. É quando chega na montanha que o dali ajuda a apoiar, entendeu? E tem gente de todo tipo, tá vendo? Tem uma galera que vem da Itália trabalhar, tem a galera da bicicleta que passou aí agora, tá vendo? Tem o pessoal que gosta da boemia e acaba sentando um cafezinho pra tomar um café logo de manhã antes de começar a trabalhar. É isso, ó. Um balanço sobre a Suíça, esse tempo que eu tô aqui. Maravilhosa, país maravilhoso. Só que tem que fazer atenção na hora de gastar, porque se quiser gastar, vai dinheiro, que é uma beleza, tá? Aí aqui a gente tá se aproximando das fontes principais aqui da cidade, tá? Aqui tem umas fontes aqui que são bem conhecidas, o pessoal vem pra fazer foto. Essa primeira fonte aqui, ó, tá mais ligada aqui à prefeitura, ao comune de Lugano, tá? Ó, foi até bom que a polícia veio ali agora. Olha como é que é o carro de polícia aqui na Suíça, ó. É laranja, tá vendo? O dali é um carro de polícia aqui, ó. Pessoal, aqui, a polícia aqui, com a polícia aqui não se brinca, tá gente? Olha lá, ó, viu? Com a polícia aqui não se brinca, tá? Não vai dar uma de besta de querer fazer um jeitão brasileiro, não, que você se lasca aqui, tá? E aí, você tá vendo? Tem o pessoal da bicicleta ali, ó. O pessoal do Alcenor. O Alcenor já deve ter uns 60, 70 anos andando de bicicleta. Nesse horário aqui agora não tem muito turista. Hoje é sexta-feira, tá gente? Então pra vocês terem uma noção de que eles estão armando tudo isso daí. Vocês viram um monte de barraquinha no parque. É, vocês viram ali as cadeiras pelo chão ali. Aqui agora vocês estão vendo ali que estão montando um parquinho ali, tá vendo? É porque hoje é sexta-feira e hoje a turistada vem mesmo. Aí, ó, o motorhome, tá vendo? A turistada vem mesmo. Principalmente aqueles que foram pra Itália fazer turismo, agora eles aproveitam que estão aqui próximo e vêm pra Suíça, entendeu? Olha que bonita aquela fonte ali. Aquela fonte ali é feita com pedras naturais, entendeu? Com pedras mesmo das montanhas aí, ó. Lindíssima. E é isso, gente, ó. As cadeiras aqui, ó. Quer sentar, ó. É gratuito. Vem aqui, ó. Senta aqui. E a visão que você vai ter é justamente essa daqui, ó. Por isso que eu falo pra vocês que é algo fantástico, maravilhoso. Olha a visão que vocês têm aqui, ó. Sentado numa cadeira de praia dessa. Então, meu amigo. Tem como curtir a Suíça sem gastar muito dinheiro, entendeu? Pra não mostrar o rosto das pessoas, eu fiz essa volta aí. Tem uns pedalinhos aqui que você pode estar alugando, parece que é 10 francos por meia hora, entendeu? E cabe duas pessoas. Acho que tem até aqueles que cabem à família. Que eu vejo de vez em quando os pais com os filhos também, tá? E é isso, gente. É uma movimentação normal da cidade. O ponte da galera aqui é esse Burger King aqui, ó. Por quê? Porque na noite, quando você tá doidão, que você tem que comer alguma coisa, você tem que parar aqui. Porque é um dos pontos negativos. Lembra que eu falei que tinha uns pontos negativos? É esse. É o fato de que as coisas fecham muito cedo. Um supermercado aqui, eles fecham na faixa de 7 horas da noite. Tem um lá na estação que fica aberto até 10 horas da noite, que não tem nada e custa muito caro. Então, esse é um ponto negativo, tá vendo? No local. Tá vendo ali, gente? É uma outra fonte. Então, essas duas fontes são as mais conhecidas aqui, ó. As mais conhecidas aqui. Depois dessas duas fontes aí, você vai ter lá na frente, lá, o nome Lugano escrito lá. Daquele jeito que a gente tá acostumado a ver aí pros turistas tirarem foto. Tem esse daqui também, ó. O pessoal tira muita foto aqui também, tá? A fonte ali. Vamos mostrar a fonte. A arquitetura do local. Importante. Cultura. Tá vendo que bonita? É bonita. Não é tão antigo assim como se parece, mas é bem bonita, bem conservado, tá vendo? E aqui, ó, é um ponto de ônibus principal como aquele que a gente viu lá perto da estação de ônibus, tá? A cidade continua em volta do lago. Se você tiver vontade de andar, pode ir andando aí, se perdendo aí, que você vai saindo nos lugares bonitos, que tem coisas pra se ver, igual aqui, tá? Várias barraquinhas. Essa daqui, por exemplo, vem de chapéu, tá vendo? A próxima ali vai vender souvenirs, que seria aqueles lembrancinhas, né? Tem sorvete também pra vender. Só que como eu disse pra vocês, é muito, muito cedo pra você tá passeando por aqui, tá vendo? Então, não adianta que você vai encontrar a maioria das coisas fechadas. Entendeu? Aí os negócitos, tá vendo? Tem esses aqui, tem mais lugares, tá vendo? Não sei se pode, né? Mas tá vendo? Tem até o escorregadorzinho. Eu acho que deve ser mais ou menos na faixa de preço que a gente viu lá naqueles cartazes lá, tá? Se inscreve, curte, compartilha, comenta, deixa sugestão de vídeos aí. Como eu sempre digo pra vocês, sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.